Tami Oi Ele não conseguiu responder Depois é só você assistir novamente a aula no Youtube Ela disse que não conseguiu responder A gente vai assistir a aula no Youtube depois Tá certo Aí Tami, no caso você diz as páginas Que ele não pegou no início Porque essa página ele não pegou Digo sim, eu comecei da página 19 A 18 e 19 eu li o conto E tô respondendo agora com eles Tá pronto, ele pegou essa parte aí Pronto, tá bom O galo propôs a aranha Vamos lá, gente Marina, eu posso começar Tá gravando Olha, Tamara, já tá gravando Tinha caído, não era? Tinha, Chile A gente teve que mandar outro link É, eu fiquei preocupada Depois que eu vi que a Ana tinha mandado outro Pois tá, pode continuar, Tamara Se preocupe com o meu horário, não dá certo Não, mas aqui dá certo também Viu? Valeu Vou continuar Vamos lá, gente Vamos pra questão 6 Quem não Toda 5 Não se preocupa Depois Assiste novamente a aula E a questão 5 Questão 6 agora A aranha aceitou a proposta Mas não foi honesta com seu amigo galo Assinale Assinale quer dizer marque As desculpas que ela deu para não trabalhar Quando ela foi com... Quando o galo ia na casa dela O que era que ela dizia o galo? Ela dizia que... Eu estou com muita dor na coluna Que estava com muita dor na coluna Então vocês vão marcar um 6 nessa O que mais? Não me aguento em pé Que a cabeça estava matando ela Que estava com dor de cabeça Dizia também Então vocês também vão marcar um 6 nessa Ela dizia que o sol estava muito forte Não E ela dizia que não se aguentava em pé Também Então vocês vão marcar Essas 3 frases aí A segunda A terceira E a última Marcaram Os outros Desligam o microfone Desligam o microfone Guilherme Desligue seu microfone Por favor Já vou desligar O que é o link do vídeo? O link do Zoom saiu? Foi, mas já entrou novamente Viu? Já responderam? Já responderam Sim, né? Então vou apagar E nós vamos para a próxima Para o próximo número Que é a questão? 7 Vamos responder o 7 E o 8 Vamos lá No 7 No 7 diz assim O galo acreditava nas desculpas da aranha O galo acreditava quando ela dizia as coisas Como você chegou a essa conclusão? Por que você achava que ele acreditava? Por que você achava que ele acreditava nela? Por que, Lavinha? Me responda, Lavinha Sim Pois ele sempre voltava na casa dela Para que ele voltava na casa dela? Seu microfone está desligado, Lavinha Sim Ele acreditava nela Pois ele sempre voltava na casa dela Para fazer o que? Ver se ela estava bem Isso mesmo Muito bem, Lavinha Ele sempre voltava na casa dela Para ver se a mesma estava bem E também Para chamá-la Para trabalhar Para chamá-la Para ajudar ele Ele acreditava nela E sempre voltava lá Para saber se ela estava bem E também para chamá-la Para ajudar ele Oito O que a aranha fazia Quando o galo O que a aranha fazia Enquanto o galo trabalhava? Ela fazia o que, Raira? Descansava e cantava Ela cantava Ela cantava, dançava e descansava Ela cantava, descansava e dançava Vou esperar só um minutinho E vou já para outra página Porque como a gente teve esse tempinho perdido Para a gente não perder mais tempo Porque daqui a pouco o dia A Chile vai começar Tá bom? Então eu vou apagar E quando vocês forem assistir De novo a aula Vocês respondem Vamos para a próxima página Que é a página 21 Aí, tia Vai fazer a 22 também? Vamos Com calma Vamos logo para a página 21 Na página 21 Questão 9 Tem assim Quem avisou o galo Sobre as mentiras da aranha? Quem foi que avisou o galo? A cabra A cabra e o porco espinho Isso Vamos lá O porco espinho A cabra E a cabra E o que foi que ele fez Depois que o porco espinho e a cabra disseram isso? Ele fez o que? O galo Sobre as mentiras Sobre as mentiras Sobre as mentiras Muito bem Sobre as mentiras da aldeia Muito bem O 10 Em sua opinião O galo agiu corretamente Ao expulsar a aranha da aldeia Então isso aí é pessoal Se vocês acham que ele fez certo Vocês vão colocar que sim Se vocês acham que ele não fez certo Vocês vão colocar que não Tá bom? Tá Eu não quero Eu tô com uma pergunta Ela tá preguiçando Então A cabra Eu não quero Eu não quero Eu tô com uma pergunta Foi Vamos lá Vou apagar essa questão Quem não conseguiu fazer Faz quando for reassistir a aula E aqui na página 21 Tem adjetivos Agora eu quero perguntar Daniel Daniel, você lembra O que são adjetivos Que a gente estudou lá Na sala de aula, Daniel? Sim O que são adjetivos? Característica Uma pessoa Ou alguma coisa Isso mesmo Então adjetivos São características Que nós damos A pessoas Ou as coisas Que são os substantivos Tá certo? Então já que vocês já sabem O que são os adjetivos Agora nós vamos responder Uma atividade Que vai falar sobre Esse ponto A casa é linda O substantivo Não Então adjetivo Deslinha os microfones Adjetivo São palavras Que caracterizam Que dão características Aos substantivos As coisas As pessoas Por exemplo A flor É vermelha Eu estou falando Da flor Então a flor É o substantivo E vermelha É o adjetivo Porque eu estou dando Essa qualidade A flor Então flor É o substantivo E vermelha É o adjetivo Quem perguntou alguma coisa Então vamos lá Número 1 Da página 21 Releia o trecho A seguir Preste atenção Eu vou marcar aqui Algumas Para vocês Lembrarem Os dois tiveram Uma conversa Séria Pediram o conselho A tartaruga Que ali era Mais velha E mais sábia De todos E decidiram Contar A verdade Ao galo As palavras Destacadas Que eu marquei Aqui de vermelho Velha e sábia São características De qual personagem? Quem é velha E sábia? A tartaruga A tartaruga Muito bem É isso que vocês Vão colocar aí A tartaruga A tartaruga Trocaram O número 2 Tem assim E os outros personagens Como eles são? Escreva duas características De cada personagem Do ponto Seguindo o exemplo Então aí Nós temos Que a tartaruga É velha E sábia E agora Nós vamos passar Para a página 22 E dar outras características A esses animais Que estão Na Página 22 Que foram os animais Do ponto Aqui eu tenho Esforçado Mentirosa Higiene Preguiçosa Anciã Franzina Cauteloso E velho O galo Era o que? O galo Me dê duas características Que o galo Foi no ponto O galo Era o que? Esforçado E ingênuo E ingênuo Muito bem O galo Era esforçado E ingênuo Muito bem Aranha mentirosa E preguiçosa E a aranha Era o que? Mentirosa E preguiçosa Preguiçosa E mentirosa 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 E preguiçosa Mentirosa E preguiçosa A cabra Era o que? A cabra Anciã E franzina É anciã E franzina A cabra Era o que? Anciã E franzina Muito bem Anciã E franzina E o pouco espinho Velho E cauteloso Muito bem Daniel Velho E cauteloso Muito bem Então essas são As características Os adjetivos Que nós Demos para Esses Animais Na página 23 Na página 23 Tem só uma explicação Sobre adjetivo Não precisam virar Para ela Eu queria que agora Vocês fossem lá No caderno de atividades Naquele fininho E abrissem na página 12 Caderno de atividades Na página 12 Para a gente encerrar A nossa aula Caderno de atividades Na página 12 Vamos lá É a 23 É Página 12 Do caderno de atividades Tá 12 É a tia Isso 12 do caderno de atividades Vou compartilhar aqui a tela Com vocês É só umas questõezinhas Para a gente responder Para terminar a aula Que a tia Shirley Vai começar daqui a pouquinho Enquanto eu vou abrindo Minha página Vão lendo esse poema Vagão da bicharada Vão lendo o poema Vagão da bicharada Enquanto eu Abro a página Em silêncio Para não atrapalhar O coleguinha Tá bom? Tá bom Pronto Agora todo mundo Desligar o microfone Para a gente responder Isso aqui Bem rapidinho Vamos lá Na página 12 Aí de vocês Tem assim Adjetivos Que vocês já sabem Que são características Que nós damos Vamos usar os substantivos Aí tem Leia esse poema Vagão da bicharada Um muço vaidoso Um gato apaixonado Uma vez Pabulosa Formigas delicadas Um gambá injustiçado E mais outro gato Pode ser bicho exibido Tímido Corajoso E engraçado E até fugitivo No vagão da bicharada Tem lugar para todo tipo Do comum ao inusitado 16 Copie os adjetivos Da primeira estrofe Do poema Qual é a primeira estrofe Do poema? É essa aqui Olhem para cá Para ver a tela de vocês Aqui é a primeira estrofe E aqui é a segunda estrofe Então a primeira estrofe Tem vaidoso Apaixonado Gulosa Delicado E injustiçado Então Os adjetivos Estrofe São Esses que nós vamos colocar aqui Agora Vamos lá Vaidoso Apaixonado Vulosa Injustiçado Injustiçado São os da primeira estrofe Vaidoso Apaixonado Gulosa Injustiçado A questão 17 Era o gato O gato, a vespa, o urso, o gambal Ou as formigas O urso O urso Então vou ligar para o urso Quem era apaixonado? O gato O gato Muito bem Quem era o gato Quem era o gato A vespa Quem era delicadas? A formiga As formigas E quem era injustiçado era o gambá Isso mesmo Então Hoje Nossa aula Se encerra Aqui Tá bom? Próxima aula Nós começamos Com outro assunto Outro conteúdo Não vai ter dever de casa Porque tia Shirley Pode ser que passe Se dever de casa Tá bom? Então Eu vou apagar aqui Vou interromper a tela E agora Tia Shirley Ah, é tia Shirley Tchau Tia Shirley Tchau E um beijo Tia, eu vou ter que sair Porque o celular está descarregando Tchau, gente Obrigada, Shirley Tchau Valeu, Tamara Bom dia, gente Bom dia Bom dia Vamos agora para a matéria de matemática Na página 33 Bom dia Cadê a aula, Edson? Tinha prova Hum Estão colocando aí na página 33 Estão colocando aí na página 33 Estou colocando aí na página 33 a página. Muito bem. O que foi a página? 33 de matemática. Chega aqui, Lézme. 33 de matemática. 32 ou 33? 33. 32 a gente já concluiu na aula passada. 33. 33. Ô, tia. O tia, o tia, eu não tive como fazer, eu não sabia. Eu posso fazer em casa? Pode sim. Na aula passada eu pedi pra vocês continuarem a 31 e 33, que era tudo baseado no exemplo do que eu já tinha feito, que era sobre o passeio deles da família pro cinema, não foi? Sobre o troco, né? Sobre o que eles tinham gastado. Aí, nessa página aqui, 33, nós vamos continuar falando das operações. Aqui fala de um jogo cartas na mesa, que infelizmente a gente não pode fazer, né? A gente não tá na sala pra me distribuir as cartinhas com vocês, mas eu posso explicar como é que funciona esse jogo. a medida que as crianças vão pegando as cartas, eles vão somando e vai ganhando as etapas até ganhar o jogo, quem sempre soma números maiores, quem sempre soma quantidades maiores. Aí, aqui na primeira rodada do jogo, Beto já tinha as cartas 23 e 17. Além das cartinhas que eles têm na mão, tem um montinho de cartas pra tirar. Aí, ele tirou no monte o número 9. Certo? O S&P está somando. Aí, qual será o resultado da maior soma que Beto deverá escolher? O que é que vocês acham? Que ele deve escolher 23 mais 17, 23 mais 9 ou 17 mais 9? Qual desses vai, Beto, vai conseguir obter a maior soma, o maior resultado? Qual que vocês acham? 23 mais 17. Porque são os números o quê? Mais? Maiores. Maiores, né? Então, aqui a gente vai colocar o 2 na o 2 na dezena? Dezena. 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 O 3 na unidade, não é? É. O 3 na unidade. Depois, às vezes, gente, o meu número não fica muito linheirinho, mas vocês sabem que é um abaixo do outro, viu? o sinal de mais, não é? Aí, agora, do 17, eu vou colocar o 1 na dezena, que eu tenho uma dezena. Dezena na unidade. E vou colocar o 7 na unidade. Chilei! Boa! A Raira vai ficar aqui, viu? Na minha página, porque o contador de lá quebrou, ela estava no celular de manhã, eu vou trazer ela para cá, certo? Ok, sem problemas. Então, eu vou ter 3 unidades mais 7 unidades. Eu vou formar uma dezena. Então, na unidade, eu não vou ficar com nada. Aí, eu vou botar, ó, a dezena para cá. Não é? Dezena vai ficar aqui, abaixo de dezena. É só, minha filha. aí, vou ficar com uma dezena, mais duas dezenas, mais três dezenas, que vai dar 4, não é? Então, ele ficou com a soma 40. Ele deve escolher, ele deve escolher a soma igual a 40. e aí, ele deve escolher a soma igual a 40. Então, ele deve escolher a soma igual a 40. 8 e 54. E minha prima chegou. Que são as cartinhas de Mara. Mara tem as cartinhas 13 e 12. E ela tirou lá no monte a cartinha 28. Então, como será que Mara vai ter que escolher? Vamos ver o que é que está perguntando aqui na próxima página. Na página 34, pergunta assim. Que cartas ela deve escolher para adicionar os números e obter o maior resultado? A minha prima está aqui. A gente, vocês acham que ela tem que escolher o quê? Tia, não terminei aquela página. Aí, vocês fazem o seguinte. 12 mais 28, mais 10. A gente está gravada, certo? E pega lá. Vamos lá. Quais são os maiores números? Ela tem 13, 12 e 28. Quais são as cartinhas que ela deve escolher? 13 e 28. 13 e 28. Porque são os maiores, não é? 13 e 28. Aí, agora vamos ver qual o resultado que ela vai obter. ela tem... Ela tem... A gente vai botar primeiro o 28, né? Que é maior. Que é duas dezenas e oito unidades. Eu tenho um celular com 5%. Aí, a gente vai e coloca agora uma dezena e três unidades, não é? Que é o 13. Oito unidades com mais três unidades, eu vou ter 11. 11, eu tenho uma dezena e uma unidade. Então, eu vou colocar uma unidade aqui e uma dezena lá em cima, né? Agora, uma dezena, mais duas dezenas, mais três dezenas. Eu vou ter quanto? Quatro. Quatro dezenas. Então, ela ficou com 41. Mara vai obter 41. O número 41. Aí, quem marcou mais pontos? Foi Beto ou Mara? Hein? Quem sabe aí me responda. Mara, Mara. Mara, por quê? Quarenta e dois. Ela não é o número maior. Ela teve 41. Pois o quê? 41 é maior que 40, né? 41 é maior que 40. Pronto. Tô dando aula. Deu o prévio de novo. De novo. Liga aí, padre, que eu tô ocupada. Pronto? Tô dando aula. Agora, a gente vai observar aqui embaixo os mosaicos. quem não conseguiu fazer, gente, vê depois lá na aula gravada, tá certo? Vai lá no YouTube, vê lá a aula gravada. Agora, nós vamos observar aqui os mosaicos. Muitos artistas, eles usam as figuras geométricas pra poder obter um resultado diferente. E é chamado justamente disso, de mosaicos. Certo? Aqui, ó, na primeira imagem, a gente tem uma tela de um artista brasileiro, de um artista plástico, que o nome dela é Tarsila do Amaral. Aqui é uma pintura em tela normal, né? Mas, aproveitando essa pintura, outra artista que faz montagem com peças de cerâmica, chamada Noelia Diopo, ela fez essa remontagem da mesma obra de Tarsila do Amaral, só que agora usando o mosaico, que é justamente, ó, cacos de cerâmica que se assemelham a essas figuras planas que estão aí. Tanto as figuras que estão na imagem, como figuras que a gente conhece no nosso cotidiano. Quais figuras que você conhece que lembram a forma de algumas peças? Observando essa imagem, as pecinhas têm formas de quê? Triângulo. O que mais? Retângulo. O que mais? Quadrado. Isso mesmo. Triângulos. Retângulos. Vamos escrevendo, viu, gente? Quadrados. São as que a gente conhece mais comuns, não é? Triângulos, retângulos e quadrados. E aí também, gente, nessa página tem um... Uma realidade aumentada, não é? Para vocês depois acessarem com o celular, viu? Com aquele QR codezinho do aplicativo do RA positivo, vocês vão poder observar a imagem numa proporção maior. aí, na próxima página, na página 35, a gente vai falar... Ô, tia! Ô, tia! Lucas, é que falou aqui num bate-papo que apareceu aí na tela que ele estava falando que página? página 35, 35 agora. 35 de matemática, né? Tia, é para cortar. Oi? Não, agora não. Não é para cortar nada. Por favor, viu? Vamos lá. Prestar atenção aqui no que o tia vai explicar. Não mandei fazer nada. Na página 35, tá falando sobre as peças ainda que a gente viu lá no mosaico. Tá dizendo que as peças que formam o mosaico têm várias formas conhecidas. Aí a gente relatou quadrado, triângulo, retângulo. Aí aqui, ó, tá mostrando para a gente um retângulo para a gente relembrar os elementos das figuras geométricas. A gente já viu que toda figura, ela tem os seus lados, não é? Aqui, ó, cada partezinha, cada tracinho desse aqui, ó, é um lado da figura geométrica, certo? E cada vez que dois lados se encontram, forma um vértice. Aqui, ó, cada vez que se encontra, forma um vértice. São vários, vários lados e vários vértices. No caso daqui do retângulo, ó, um, dois, três, quatro lados. E quantos vértices? Um, dois, três, quatro vértices. Então, a gente vai escrever aqui embaixo, ó, o nome de cada figura e os lados e os vértices de cada uma, tá certo? Essa primeira figura, quem é que pode me dizer qual é o nome dela? Retângulo. 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 E no retângulo, a gente acabou de ver, são quantos lados e quantos vértices? Quatro. Quatro lados e? Quatro vértices. Quatro vértices, porque a gente acabou de ver, não foi? Aí a figura amarela é um? Quadrado. 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 No quadrado, gente, a gente pode observar quantos lados e quantos vértices? Quatro. Quatro lados e quatro. Ó, um, dois, três, quatro, que são as linhas, né, os lados, e essas pontinhas que se formam quando os lados se juntam. Então, também são quatro lados e quatro vértices. Agora, nós temos uma figura diferente dessas aí, não é? Qual é essa figura? triângulo. 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 No triângulo, a gente tem quantos lados? Ó. Três. 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 Muito bem. Três lados. E quantos vértices? Ó, quantas pontinhas se formaram quando os lados se juntaram? Três. Três também. Três lados e três vértices, não foi? Três lados e três vértices. Agora, na próxima questão, diz assim, o que é possível observar entre o número de lados e o número de vértices de cada figura? O que foi que vocês observaram? Tem alguma coisa em comum o número de lados e o número de vértices? Não. Eles são iguais. São o quê? Eles são iguais. Muito bem. Eles são iguais. A quantidade de lados e de vértices eles são iguais. são iguais. A quantidade de lados e de vértices são iguais. Quem colocou já só são iguais, tudo bem. Certo? enquanto vocês escrevem eu vou adiantar aqui. As figuras que apresentam quatro lados as figuras que apresentam quatro lados são chamadas de quadriláteros e os quadriláteros ainda podem ter outros nomes. A gente vai ver. E aquelas que têm três lados são chamadas de triângulos. Vamos adiantar. Aí aqui diz assim, recorte os objetos da aba e cole-as formando os grupos de acordo com as semelhanças. Vocês não vão cortar agora, tá certo? Eu só vou orientar o que vocês vão fazer. Não está pedindo para a gente formar grupos. Não é das figuras que tem aí. Então, aqui de um lado vocês vão colocar quadriláteros. Pode escrever esse nome, viu? Quadriláteros. E do outro lado vocês vão escrever triângulos. Depois da aula aí vocês vão recortar e colar as figuras nos lugares corretos. As figuras que tiverem quatro lados, eu vou anotar aqui do lado para vocês, para vocês não esquecerem. Quatro lados, vocês vão colar aqui, certo? Embaixo do nome quadriláteros, quatro lados. E as figuras que tiverem três lados, vocês vão colocar onde tem o nome triângulos, três lados. Tá bom? Combinado? Separa e quando recortar, separa e cola. Quadriláteros e triângulos. Vamos adiantar para a página 36. Escreva como você fez essa classificação e se tem um outro objeto para cada grupo. Como é que a gente classificou? Foi olhando pela quantidade de lados, não é? Não foi olhando pela quantidade de lados? Separamos as figuras pela quantidade de lados e de vértices também, porque os vértices também não são iguais. Vamos colocar de vértices também. Aí está pedindo para a gente dizer outros exemplos de quadriláteros e triângulos. Então, outro exemplo de quadrilátero pode ser o que? Foram aqueles objetos, objetos do dia a dia. O que é que se parece com o quadrilátero? Qual é uma coisa do seu dia a dia que é quadrada? Uma bolsa de lápis. Uma bolsa de lápis. Certo. Torrada. Pronto. Exatamente. E o que é que se parece com um triângulo? Agora o que já tem lá? Tesoura. Uma tesoura. Não, a tesoura não. A tesoura não. Mas tem um instrumento que é muito usado agora inclusive nesse... Foi fone de sorvete, tia. É. Triângulo. Inclusive agora na festa junina tem um instrumento musical que também se chama triângulo. Triângulo. Os exemplos eu vou deixar para vocês colocarem à vontade, tá certo? Vocês que vão dizer os objetos. Pode ser uma toalha de mesa, pode ser uma toalha de se enxugar, que tem formato de quadrilátero. Aí pode ser esse triângulo musical. Vocês vão colocar os exemplos que vocês quiserem, tá bom? Agora diz assim no número 12. Observe os mosaicos a seguir e escreva quais figuras planas foram utilizadas nessa composição. Nesse aqui, nesse primeiro mosaico, quais foram as figuras que foram usadas para formar ele? vermelho e amarelo, vermelho e amarelo e no outro é preto e branco. Certo, aí são as cores, Fábio, mas me diga aí que formato tem essas figuras? São o que aqui? Quadrados, 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 e na outra? Triângulo. Escrevam aí quadrados, e na preta e branca, triângulos. Quadrados e triângulos. Triângulos. Quantidades de versos. Agora, o número 2 eu só vou explicar e vocês vão fazer depois, porque vocês vão usar cores. Vão circular de vermelho os triângulos, só é contar os que tem três lados e três vértices, e de verde os quadros biláteros. Quatro lados e quatro vértices. A questão 4, agora, na página 37, também está mostrando um mosaico. Coloquei aí na página 37. Estou adiantando, gente, porque essas questões são fáceis de vocês resolverem sozinhos, tá bom? Eu vou mandar uma anotaçãozinha para vocês não esquecerem de responder. Aqui também, vocês vão observar o mosaico. Aí, aqui tem os números, né, nas figuras. Aí, aqui você diz assim, quais dessas figuras são triângulos? Aí, você vai botar os números das figuras. E quais são quadriláteros? Os números dos quadriláteros. Vocês também vão fazer depois. Aqui diz assim, que há quadriláteros que recebem um nome de acordo com suas características. A gente agora vai aprender outros nomes que os quadriláteros recebem. Coloquem aí na página 38 que eu vou ajudar vocês aqui. Aqui, nessa questão, pede para pegar uma régua e medir os lados. Certo? Mas eu vou adiantar porque como a gente tem um tempo mais curto, eu vou ajudar vocês aqui. Tá certo? Depois, quem quiser, pega a régua para medir os lados. Pode fazer depois da aula. Oi? Pode fazer depois da aula. Tudo que eu estou passando rápido é para fazer depois da aula, viu? Eu mando anotar aqui para as mãos, as partes. Então, vamos lá. Aqui, nesse primeiro quadrado, essa medida aqui tem que atualizar essa aqui. Gente, desliga os calcões, por favor. É na internet de lá. Na medida, os lados desse primeiro eu vou ter dois centímetros. No quadrado, todos os lados são iguais. Então, todas as medidas vão ser dois centímetros. Tá certo? Desse daqui, porque eu já medi antes, viu? Com a régua para adiantar o nosso trabalho. Todos os lados desse quadrado medem dois centímetros. Nesse outro quadrado, a medida é maior. São quatro centímetros. Como todo quadrado tem que ter todos os lados iguais, eu vou saber que todas as medidas desse quadrado são quatro centímetros. Quem quiser, depois da aula, pode medir medir para ver se ti acertou mesmo, viu? Só é pegar a réguinha de vocês e medir com os números mesmo da régua. Vocês colocam o número zero começando aqui, ó, aí vai ver se vai aqui até o quatro. O que você observa em relação às medidas dos lados do quadrado? Eu acabei de dizer. O que é que a gente observa? Todos os lados são o quê? Iguais. Isso, as medidas são iguais. Escrevam aí, as medidas são iguais. Então, ó, quadrado é um quadrilátero. Agora a gente vai ver outro quadrilátero que se chama retângulo. Certo? Nem toda figura de quatro lados a gente pode chamar só de quadrado. As figuras de quatro lados têm uma nomenclatura de quadriláteros e dentro dos quadriláteros tem os outros nomes das outras figuras. Então, os quadriláteros podem ser quadrados, retângulos, trapézios, losangos, são as figuras que a gente vai ver hoje. Hoje a gente já viu aqui quadrado. Na letra B nós temos os retângulos da mesma forma medir os lados e observar o que é que acontece. Como vocês não estão preparados aí com a régua e eu já estou aqui vamos lá para a medida dos retângulos. Alguém riscou a tela por favor apague. Então, aqui ó, nesse primeiro retângulo eu tenho cinco centímetros nessa medida de cima. cinco centímetros. Então, ó, eu estou observando que essa medida aqui de cima é igual à medida de baixo, não é? O traço de cima não é igual ao de baixo? Então, eu já posso, ó, repetir essa medida aqui embaixo. Agora, como no quadrado não é, porque o quadrado todos os lados não eram iguais, não é. No retângulo, esses lados aqui são menores do que esse de cima e o de baixo, as laterais. Então, na medida do lado eu tenho um centímetro e como a outra é igual eu também tenho um centímetro. Prestem atenção nessas características que eu estou dizendo, viu? Agora, a parte de cima do retângulo azul eu já medi que são dois centímetros. Se a parte de cima é igualzinha de baixo, então a de baixo tem a mesma medida. Aí eu repito a medida. Mas na lateral a medida é maior, ao contrário do outro. Nessa medida eu tenho três centímetros. Como as laterais são iguais, do outro lado eu também vou ter três centímetros. Aí aqui pergunta o que a gente observou nas medidas do retângulo. O que foi que eu disse sobre o retângulo? no quadrado as quatro medidas são iguais. No retângulo isso acontece? Pode abrir o microfone, viu? Quem souber me responder. Não, não acontece. Não. Mas tem alguma medida igual no retângulo? Sim. Mas são iguais, não é? como é que a gente pode dizer? As medidas elas são iguais de duas em duas, não é? A de cima é igual a de baixo, a de uma lateral é igual a da outra lateral, não é assim? A gente pode escrever. As medidas são iguais duas a duas. As duas a de cima com a de baixo e de uma lateral com a outra. vamos botar assim, duas a duas. Ok, dois a dois. Pronto. Continuando ainda dentro dos quadriláteros, nós temos aí os paralelogramos. A atividade é do mesmo jeito, a gente vai colocar as medidas e depois vai ver o que a gente observa em relação a essas medidas dos paralelogramos. Eu preciso apagar para subir a tela e ficar melhor para vocês. Então, aqui, ó, aqui já só tem duas medidas nos paralelogramos. Estão vendo dois quadrinhos? sim. Não é? É. Por que será que só está pedindo duas medidas? vamos lá. Nessa lateral, nessa lateral, eu tenho a medida dois centímetros. E aqui embaixo, eu tenho a medida cinco centímetros. Depois, vocês podem conferir com a régua, viu, gente? Não esqueçam. Aqui, um centímetro e no de baixo, três centímetros. O que você percebe em relação às medidas dos seus lados? Será que esse lado aqui de um centímetro é igual a esse de um centímetro? às laterais? E será que o lado de cima é igual ao lado de baixo, três centímetros? O que vocês acham? Alguém pode me dizer? Acho que não. Acho que sim. porque está mais mais para lá. É parecido com o retângulo, não é? Essas medidas. Não é parecido com as medidas do retângulo que a gente acabou de fazer? É. A diferença são iguais são iguais 2 a 2. Mesmo jeito. Mesmo jeito que a gente colocou no retângulo. São iguais 2 a 2. Agora, qual a diferença do paralelogramo e do retângulo? Se eles têm as medidas do mesmo jeito. Mas, por que a gente nota de diferente? Eu acabei de dizer, gente. No retângulo as laterais não são bem retinhas? E no paralelogramo são como? Inclinadas. São mais inclinadas para lá. Isso, exatamente. Então, no paralelogramo, no paralelogramo, no paralelogramo, duas medidas, desculpa, dois lados, dois lados são inclinados. São inclinados. E no retângulo, e no retângulo são todos retos. E no retângulo são todos retos. Essa é a lista. a gente vai ter que montar um robô com as peças de material que apoia, sem nem montar robô com peça de ferro. vai saber, Daniel. Vou explicar. Quem já escreveu, pode colocar na página 39. E eu vou explicar bem direitinho. Todo mundo já sabe que quando não der tempo de copiar aqui, pode ir lá na aula gravada. agora, outra figura que é quadrilátero e que são chamados de trapézios. Nos trapézios, as medidas são diferentes, as medidas dos seus lados, não é? Estão observando? Dois, três, três, quatro, quatro, três, seis, cinco. São bem diferentes. E também os traços, alguns lados são inclinados, outros são retos, não é? É uma mistura aqui. Então, o que é que a gente pode observar de diferente aqui nos trapézios? Quanto às medidas dos lados dos trapézios? O que é que a gente pode escrever? Elas são iguais? Os lados são diferentes. A intermedição. Então, as medidas são diferentes e algumas, e alguns lados são inclinados, não é? Nos trapézios? Nos trapézios, as medidas podem ser diferentes, né? Porque em algumas, algumas partes também são iguais. podem ser diferentes e alguns lados podem ser inclinados. No trapézio pode acontecer as duas coisas, né? Medidas diferentes e lados inclinados. agora eu vou explicar o que é que vocês vão fazer nessa próxima etapa, que é para destacar as figuras geométricas do material de apoio. Quando vocês destacam, eu vou só explicar, gente, nada disso vai ser feito agora. Quando vocês destacarem, certo? aí vocês vão montar um robô e escrever um nome para o seu robô. Cada um monta o seu robô e escreve um nome para o robô, certo? Na página 40, na página 40, pede para vocês observarem o robô de vocês. Isso é uma questão pessoal, porque cada um vai montar o robô do jeito que quiser. aí quando vocês montarem alguém está arriscando a tela, quando vocês montarem o robô, preste atenção, que eu ia estar explicando como é para fazer. Aí vocês vão dizer, o que foi que você usou para fazer a cabeça? Se foi um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio, um retângulo, aí você vai escrever o nome da figura que você usou para fazer cada uma das partes do robô. E depois, tem uma questãozinha aqui, igual ou diferente, na página 40. A questãozinha está mostrando aqui uma conversa entre dois colegas, vocês vão ler a historinha e vão responder as questões da sessão Diga Aí. Certo? Então, a colagem ficou para casa, a observação lá dos retângulos e triângulos quadriláteros, essa aqui do material de apoio, porque são questões que vocês precisam de um pouquinho mais de tempo e aqui não tem tempo para vocês não perderem de te explicar outras questões. Ô, Tia, é para a gente fazer essa parte aqui de cima? É, sim, mas você só pode responder isso aí depois que você montar o seu robôzinho, tá certo? Ô, Tia, quando a gente for fazer o robô, é também para fazer a parte de baixo ou só fazer isso na cabeça eu usei, eu usei o robô todinho, braço, perna, cabeça, corpo. Não, aqui, na página 40, aqui também embaixo, onde é que tem que conhecer a cola. Desculpe só, na página 40 tem dizendo para você observar o seu robô e escrever os nomes das figuras que você usou para montar cada parte do corpo. aí eu não disse se você usou um quadrado na cabeça, aí você vai escrever na cabeça usei um quadrado. Eu sei, mas... Nos olhos eu usei triângulo, entendeu? Vocês vão responder só depois que montar o robô. Eu vou... Eu sei, mas essa parte de baixo aqui, como é conhecido o sacolho na sua região é para responder? É, sim. aí é sobre o texto. Vocês vão ler o texto, observar a figura e responder. A página 40 todinha. Eu vou mandar anotadinho para os pais de vocês, viu? As páginas para vocês responderem. Tudo que eu expliquei hoje, vocês vão ver no que faltou fazer. Qualquer coisa vai na aula gravada, viu? Beijinho, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!